Olá, eu sou o Queijeron Twills e hoje vamos por ali cima visitar o Vór de Cascais. Sim, ouviram bem, eu não disse nada de esquisito, o Vór de Cascais, eu já vou explicar o que é um Vór. Eu já fiz isto antes, já fiz esta estrada na Tracer, com exceção que na altura isto não era uma estrada, era um caminho de terra abatida relativamente malzinho e subi isto com a Tracer, portanto, com esta, ainda por cima asfaltado, é a dormir. Então nós vamos visitar o Vór de Cascais, o que é o Vór? O Vór, deixa-me puxar isto para me ouvirem melhor, o Vór está aqui no topo do Monte de Manica, que é o que estamos a subir, e é um equipamento de navegação aeronáutica. E porquê isto? Assim ficou para conhecer um bocadinho mais do Queijeron. O Queijeron é também grande, grande, grande fã de aviação. Um pouco devido a laços familiares com a aviação, tenho, tinha, agora já não tenho, uma parte da família, uma boa parte da família, teve laços com o início da aviação em Portugal, com nomes que já foram bastante famosos dentro da TAP, hoje em dia, creio que já não, porque quem conhecia, entretanto, já se foi retirando, ou já foi falecendo, estamos a falar mesmo do início do início, quando começou mesmo a empresa, portanto, eu sempre gostei muito da aviação. Cheguei a tentar ser piloto aviador para a Força Aérea, não resultou, nunca cheguei a experimentar ser piloto mesmo, que foi um dos, algo que me arrependo, imenso. Mas pronto, então, vamos falar um bocadinho da aviação porque tem piada, porque daqui, e está ali malta naquela estrada, que é para onde eu vou tentar ir daqui a bocadinho, que eu sei que há um caminho que passa aqui, daqui vemos ali o aeródromo de tiros ao fundo. E o que é isso do VOR? Bem, o VOR, deixa-me desligar a moto e tirar as luvas, é isto, esta estruturazinha esquisita. Isto é, basicamente, um rádio de navegação. Apesar de não ser muito usado, hoje em dia, porque o sistema de GPS é em tudo superior a isto, ainda é usado, e ainda é mantido, porque é um bom backup ao caso de GPS, e nem todos os aviões já têm equipado equipamento de GPS. Então, o que raio é esta coisa? Um VOR é um equipamento de navegação relativamente simples, e é interessante, é giro. Vamos aprender um bocadinho sobre a aviação, porque não? Se eu tivesse trazido para aqui um papel, que eu supostamente devia ter trazido uma caneta e um papel, e trouxe, sim senhora, está aqui no bolso, só à procura, mas desculpa. Aqui está. Vamos voltar à escola. Então, como é que funciona? Isto é um sistema de rádio, ok, que dá para sintonizar, por aqui. Então, funciona assim. Imaginemos que temos ali a pista de tiros, a norte é para cima, não é? A pista de tiros é quase o norte-sul, vamos pô-la assim, ok? E o VOR está, epá, estamos mais ou menos aqui. Então, o que é que isto faz? No avião, nós podemos sintonizar a radiofrequência disto. E depois, o que nós dizemos é, de onde é que nos queremos aproximar ou afastar do VOR? Ele não aponta diretamente para o VOR. O que acontece é que, imaginemos que isto faz assim uns risquinhos, que se chamam radiais, ok? E cada radial tem uma direção. Esta é a radial 000, porque é norte. Esta é a radial 180, porque é sul. Atenção, peço desculpa, não tenho jeito nenhum para o desenho, mas para apanhar papéis a voar num ar, aparentemente, são um cromo. Esta é 090, 90 graus. Esta é 270, ok? Então, como é que é? Eu estou num avião, tipo, aqui, pronto. Então, eu gosto do meu desenho de um avião. E eu quero vir para aqui, para a pista. Sintoniza aqui o VOR e ponho no avião, porque eu postei uma rodinha para rodar, e digo, quero, 90 graus. E, basicamente, eu estou aqui, mas o 90 graus é aqui. Eu estou a dizer que eu quero andar aqui, neste. O que é que ele diz? A setinha de um avião faz-me, assim, uma coisinha para este lado, e dizer, olha, 90 graus é para a tua esquerda, porque é isto, e tu estás, e depois tem-se uma coisinha assim, diz, e tu estás, e o sítio onde devias estar é, está-me vindo para aqui, para cima. Quando o avião chega aqui, isto fica tudo alinhado, e nós sabemos, ah, estou enchei no 90 graus. Viramos à esquerda e viemos para aqui fora. Então, a seta, como já estamos virados para aqui, roda para cima e ficamos tudo direitinho, a macetinha direitinha, e ok? Temos ido muito bem. Estão vindo aqui em 90 graus, e quando estamos a chegar aqui a cima, eu digo, olha, agora quero ir para a radial 180, de novo. Esta coisinha volta a rodar, no avião, como agora estamos virados para ali, esta coisinha volta a rodar, assim, dizer 180, ali para a esquerda, mas, tu ainda estás longe. E quando estamos mesmo aqui por cima, ele alinha, eu viro para 180 e estou virado para a pista. É uma maneira bastante simples de navegar, só sintonizar. Os aviões rega já o têm dois, têm dois destes coisinhos, porque isto é outra maneira de fazer. imaginemos que estamos em Portugal, divirtam-se com o meu brilhante desenho, ok? Tiros é mais ou menos aqui, temos aqui um. E queremos ir para Viseu, para aqui. Ok? Tenho aqui outro vór, imaginem que temos aqui tipo outro. Eu sei que há um aqui, mas aqui eu não tenho a certeza. Então como é que nós íamos daqui para ali? Nós saímos de tiros e em tiros pomos aqui tipo um voar e dizemos, olha, quero ir para o 30º, para aqui. Começamos a voar nesta direção. O problema é que isto tem um alcance, há uma certa parte em que isto deixa de funcionar. onde é que nós mais ou menos a meio caminho, sintonizamos este, aqui. E neste, por exemplo, dizemos que queremos vir na direção, sei lá, 220. Então fazemos uma pequena curva e passamos aqui por cima. Quando passamos por cima deste, por exemplo, sabemos, olha, agora Viseu é norte disto, mais ou menos. Portanto, eu vou virar para norte, depois de passar por cima disto, porque a agulha ficou toda marada, é que sabemos que passamos por cima. Viramos para o norte e vamos por aqui sempre para norte. Então o que é que fazemos quando chegamos aqui? Nós já tiramos esta frequência e pusemos esta. No segundo, podemos sintonizar esta aqui e dizer, olha, eu quero a radial 090, que é esta deste lado. Quando chegamos aqui e sabemos, porque a agulha alinhou, que estamos aqui, dizemos, já viro à direita e tenho visão à minha direita. É um sistema estupidamente simples. Portugal só tem 3 ou 4 ou 5. Isto está a ser descontinuado, porque pronto, GPS em tudo superior, como é óbvio. Mas, não deixa de ser engraçado. E temos aqui um. E a posição destas coisas, normalmente não é alcalhas. Quando foram montadas, isto foi feito com jeito. Este está no topo do monte, por motivos óbvios, não é? Bom, bom, era um lá em cima no topo da Serra de Sintra, mas, por vários motivos, ali não funciona. Zona histórica e não sei o quê. Mas pronto, mas este está alinhado, está aqui porquê? Porque este está mais ou menos alinhado com a pista e eles normalmente têm um posicionamento qualquer para isto. Este não está bem, como podem ver, ele não está bem alinhado com a pista, mas se estiverem lá em baixo na costa da Caparica, e têm alcance para aqui, ok? E se inizarem este e puserem na frequência de aproximação, na radial que querem, se bem me lembro, 350 ou 350, que é a direcção da pista, é só seguir a navegação e de repente estão alinhados com a pista. Podem pensar, ah, isto é estúpido, lá de cima do ar ver-se a pista. E se não virem a pista? E se não conhecerem a zona? Têm os mapas, os mapas dizem as frequências, o aviador chega lá ao fundo, mete 350, roda e começa a se aproximar, fura as nuvens, sabe o que é mar? Passa as nuvens e, ah, ok, já estou alinhado com a pista, é só entrar. Que é porreiro. É engraçado, é um sistema antigo já não é muito usado, basicamente é isto, o vorde cascais e tudo serve como desculpa para vir brincar para aqui, não é? Agora, agora começo a brincar mais porque esta lama já está sólida, portanto já não tenho problemas com lama, yeeey! Não trouxe o top case, como podem ver, posso ir aqui para a direita, que não me parece um caminho muito interessante, ou aqui para a esquerda, que parece um caminho mais aberto e se calhar é por aqui que eu vou. E vi pessoal ali a passear e consigo ver ali uma estradinha, portanto, eu não sei se daqui consigo ir ter ali ou se daqui vou para ali, mas vamos tentar passar ali, vê o que acontece. Ou então chego ali a vir à esquerda, ou ali, algures, porque eu estou a ver aqui para o tipologista esse um valezinho, se calhar é capaz ou desce por ali ou desce atrás deste montinho e vou parar ali àquele topo. Ou então se calhar este é completamente se para e não dá, não sei. Vamos descobrir. É para isso que isto serve. Até já. Esqueci de uma coisa, é que eu trouxe um adereço, um radiozinho que consegue sintonizar esta frequência, que é 114.3, isto é para o equipamento de navegação, não vai ter som, com exceção que sim, tem som, porque eles todos têm som, ouem som bem. Ouviram? Código Morse. Quando sintoniza uma coisa destas e está constantemente a emitir muito baixinho, estava a esperar que fosse muito mais alto, porque é algo surpreendido agora, mal se ouve, código Morse para as três letras que identificam, neste caso é C-A-S de Cascais. Pronto. É engraçado. E sim, este radio também pode apanhar os aviões, é fácil. FM, AM, banda aérea, qual é que será que eu já gravei? Ah, esta. Isto é a torre, de ali de baixo, do aeroporto. A TUL. Pronto, aí está. Este toca, 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 é quase de certeza, devido de estarmos tão próximo de ver o Ares do Vóris, deve estar a fazer muita interferência. É a torre a dar o tempo para alguém, não sei se ele vai descolar ou se vai aterrar, não percebi, infelizmente, não o apanhei só, mas acho que é deste, que anda aqui, às voltas, a dar voltinhas, que é a segunda vez que ele passa aqui por cima, e que está ali ao fundo, agora para a aterragem, portanto era para falar com ele, consigo ver aqui em cima, por parte da antena, como é que querem ver? quando ele virar aqui para a esquerda, a torre é capaz de lhe dizer, clear to land. Vamos ver. E se ele não aterrar e continuar a dar outra volta, que eles fazem isso para praticar, aterras e levantas outra vez, chamado de um touch and go, capaz de lhe dar vetores para sair, ou dizer qualquer coisa. Portanto, vamos lá ver. De mal consigo ver, aproximação à pista. Agora já o conseguem ver? É, está vendo tu? Agora já vou para o outro lado. CS APC. Pois em casa sou capaz de ir pela matrícula, que avião é este. Então vamos lá embora. Ups! Tenho uma grande dificuldade em arrancar a moto, o devagar no todo o terreno é que me parte todo. E o depressa, mete medo, portanto. Aquilo que é fácil fazer, eu não gosto de fazer porque não estou confortável. E o que é difícil? Não consigo fazer e fico desconfortável, mas prefiro esse porque acho que é mais confortável, que é um bocado para o estúpido. Mas pronto. De novo, ainda estou a treinar o meu cérebro, a perceber, ok, o que irá ali direito, não era, era. Ainda estou a treinar o meu cérebro para que ele perceba o que é que efetivamente é perigoso, o que é que não é. Ah, mas eu tenho que caminhos um pouco por todo lado. Bem, olha, agora já virei, vemos para quê. Agora é tarde. Tuca, tuca. Truca, truca. Tuca, tuca, tuca. Eu devia estar daquele lado. Não gosto de estar aqui a apanhar com as plantes. E sim, eu podia ter vindo sim, gente no meio do terreno, mas não é uma coisa que se faz, não. Isto claramente foi lavrado. Andar aqui a passear de moto era simplesmente ser estúpido. A piada é eu poder desfrutar sem fazer com que o dono do terreno se passe e tenha que fechar isto e depois ninguém consegue desfrutar só porque eu decidi desfrutar para o campo dele. Isto não tem piadinha nenhuma. Ui, tanto calhau. O melhor é estar em pé, oi. Ia, que anda. Tonga. Nem consigo olhar para a estrada ali à frente que eu tenho que estar a ver se obstáculos todos estão para aqui. Ok, agora para onde? Portanto, eu podia ir em frente por aqui abaixo. Uh, uma rampa. Parece-me giro. E agora em frente, que eu não sei onde é que vai dar, tem ali outra estrada em baixo. Esquerda ou direita. Diz para a direita. O que é que pode correr mal? Estava a pisar uma pedra e não conseguia arrancar. Que bonito. O que é que pode correr mal? Muita coisa. É melhor ir com balanço, não? Estou a fazer, estou a passar o peso para a frente, claro que a moto está toda a escorrer, não é? Estúpido. Oi? Vou ver outra vez? É, cá vem o gajo outra vez. Bem, aqui... Ah, ainda boa. Mas eu fico cansado com uma velocidade. Estou mesmo fora de forma, porra. Oi? Ok, não bateu para baixo. Fico cansado, é quase instantâneo. Com caraças. Fico cansado. Não, isto não preciso de primeira, a segunda vai bem. Eu realmente ver a... Pais. 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 Eu agora queria travar isto, escorregava e não travava. Ligava o ABS e lá eu... Resvalando alegremente, disse era parvo. Vamos em primeira agora para ajudar a travar. Usar um motor como um ABS pequenino. Ui. Foi assim que eu rebentei o joelho da outra vez. Pronto, não resvalou. Safei-me. Com balanço, com balanço. Isto agora foi acidental. O guiador puxou para a esquerda. Eu agarrei-me a ele para não cair para trás. E acelerador lá fui eu. Ah, ok. Acho que já sei onde é que estou. Vamos outra vez? É lá. O que aconteceu aqui? Ah, aquilo é o caminho por trás. Vamos. A CIDADE NO BRASIL OI, não meti o pé e não chegou ao chão, foi bonito. E pronto, cá estamos de volta à estrada, uma voltinha pequenina. Agora vamos experimentar fazer a mesma coisa, mas vamos em frente ou vamos para a esquerda? Se calhar, vamos em frente. Vê o que é que acontece lá em baixo, em frente. Ainda vou ao chão hoje. Apesar de estar sentado, o que eu fiz foi levantei um bocadinho o rabo do chão só para desacupelar a minha massa, da massa da mota, para deixar ela saltitar por cima destes buracos maiores. Eu sei que aquilo é lama rija, mas não vale a pena estar a meter ali 200kg e a ver se se eu me afundo e vou parar à parte da lama mole. Ok, aqui tá que quero estar de lado esquerdo, porque aquilo ali em baixo foi agressivo. Veja, aqui ainda é pior, estou a bater com os pés na vegetação. Andar em cima deste tufo com relva não me parece ser a melhor ideia do mundo. Vamos experimentar aqui o carreiro do lado esquerdo. O que é que eu tenho a sensação que aqui é pior? Pois, por isso é que eu tenho aqui um trecozinho para o lado esquerdo mesmo por causa disso. Mas depois bato nesta vegetação aqui que não é simpático. Bimba! Que é a grande da vista, por acaso, está giro. O único problema, como ainda estou muito nervoso, muito pouco à vontade, agarro o guiador com muita força, dói-me as mãos e só olho aqui simpá à frente, tipo 10 metros à minha frente, de maneira que não consiga apreciar a paisagem. Tenho que aprender a relaxar para poder apreciar mais isto, porque senão, chega ao fim do passeio e nem sequer sei que poucas paisagens é que passei, que não é piada, nem. Sempre tem piadinha nenhuma. Já, mas tem que ser assim, não posso passar ali tão devagar. Se eu passo ali muito devagarinho, o que acontece é que as pedras estão constantemente a mudar a moto de sítio e depois eu caio. Vamos em frente. Tem que um caminho que parece ser de gips, portanto, eu estou a andar no caminho que já está traçado, portanto, eu não estou a destacar nada neste terreno. Este gajo já é quarta ou quinta volta, está a fazer como eu, está a praticar. Ah, e prometo, se eu malhar o vídeo vai, hein? Agora não faço a minha mínima ideia onde é que estou. Eu acho que isto não pode ter saído, eu sei que há ali umas casas e uns muros. Onde é que eu me fui a enfiar? Ah, que a grande totó que eu sou. E aqui? Epá, não, aqui não queria muito, não é? Apesar de ser um bocado mais, parece ser terreno lavrado, aqui não é. Ah, que giro, já sei onde é que estou. Agora, eu não sei se consegui limpar aquelas casas. Jesus fucking Christ, the fuck, how the, ah, pá, não, isto acho que é, parece pior do que realmente é. Vamos em segunda. Está ali um Cessnazinho. Sim, isto é, pera, ui, aqui já não sei. Por onde? Porquê? Porque ali pareceu um terreno muito leve e possível de andar a resvalar. A resvalar, resvalar, olha lá que giro. Sim, podem se rir à vontade, isto faz muito parte disso. Estarem se a rir da minha falta de perícia. Mas passei, não passei e não caí. Portanto, haha, tomem. Não, mas foi giro, foi giro. E onde é que eu vim parar? Where the fudge? Ah, olha onde eu estou. Não, por acaso não é onde eu pensava que estava, não. Estou num sítio completamente diferente. Tecnicamente, não faço a ideia de onde é que estou. Eu sei mais ou menos onde estou. Estou a norte dos 11 anos de Manique. Agora, dentro deste bairrozinho, em que cruzamento é que eu estou exatamente, não faço ideia. E agora já começa a perceber. Sim, agora já começa a perceber. Exatamente. Eu quando venho do trabalho, muitas vezes venho por aqui. E acabo neste cruzamento aqui. E já agora, para os amantes de avião, olha, cá está. É isto que eu ia dizer. Há aqui um hangar onde costuma estar um avião. Como raio é que este avião vem aqui parar, mano? A sério, isto perturba-me. Como? Aquilo não é pequeno. Eu suponho que o homem tenha que desmontar o avião, não. Tipo, tirar-lhe as asas e os motores. E trazer tudo num caminhão. Porto raio? Como? Tipo... Vocês estão a ver aqui alguma autostrada que eu não estou a ver? Aquilo é um avião, não é um helicóptero. Pronto, não sai.